Sejam bem-vindos à segunda parte do Olha que Duas. Estamos de regresso e o Mário acho que andou aí a fazer uns telefonemas neste intervalo. Liga-se, sempre conseguiste falar com a Jéssica. Eu consegui, mas só consegui convite para um. Então vou eu, claramente. Eu não queria dizer isto, mas a única pessoa que vai à festa sou eu. Motorista? Motorista. Então eu posso ir com o acompanhante. Também não disse como é que ia, disse que ia. Oh, Mário, desculpa. Arranjamos, vamos fazer de catering, não? Eu podia dizer que o Mário vai de segurança, se calhar. Se calhar. Se calhar a segunda pede-me para segurarem alguma coisa, eu até é seguro, mas daqui até lá não sabemos. Oh, Mário, temos segurança contigo, vais segurar com outra coisa. Outra coisa não sabemos, mas eu até posso. Meninos, calma, calma. É assim, não fomos convidados para o batizado, alegado que já estamos aqui a lançar boatos, para o alegado batizado do filho da Jéssica Ataída e do João Manzarra, mas se calhar podemos ser convidados para um casamento. Até lá fora, assim lá para... Além fronteiras? É, eu acho que sim. Vamos começar com os nossos temas internacionais, não é, Sara? Sim, e vamos falar de um casamento, um casamento que a mim me choca um bocadinho, seja estratégia de marketing ou não, mas a filha de Whitney Houston, que namora com o irmão, mas irmão adotivo, nunca oficial, mas adotivo, que Whitney Houston decidiu albergar desde miúdo, dizem que se vão casar, ele oferece-lhe um anel e tudo. Olha, vai casar agora com o irmão. Mas e onde é que está o anel? Há imagens do anel? Há imagens, sim. Eu quero ver a imagem do anel. É um anel. Eu quero ver se aprovo. Se estaria a mil grado. Olha, mas ó Marta, quer dizer, irmão, laços familiares, sim senhor, tudo muito bem, e a seguir eu decido casar. Olha, cá está. Cá está o anel. Ai, que belo cachucho. Ah, isso. Que belo cachucho que a senhora tem. E azul. Olha, eu aposto que tu ias comprar um assim, quando te casares, Mário, tu vais oferecer um assim à tua esposa. Eu não gosto. A Cristina Brown tem um anel que eu não gosto, temos pena. Sim, mas também a senhora tem 19 anos, também tem direito a ter um anel deste género. Olha, olha lá os prantes. O que é um anel daquele género, Mário? O que é que tu queres dizer? É um anel de princesa, é um anel de sonho para qualquer maneira. Ah, daqueles que se compram nas lojas das crianças. Exatamente, só que aquilo não dá para lamber. Digo eu, que não dá para lamber. Se calhar até de russado. Aquilo, olha, aquilo se calhar faz outras coisas. Alguém sabe? É isso mesmo. Alguém sabe? Eu vou interromper. Interrompe-nos, senão isto aqui... Alguém sabe o nome do senhor? Como é que... Não. É o Nick Gordon. Ah, o Mário sabe. Cá estão eles, o casal. Olha, mas fazem um casal até bonito. O Nick Gordon, ele... Casal assim... Ele foi adotado, adotado não. Como tu disseste, também, quando tinha 12 anos. Ou seja, ele viveu 10 anos com a Whitney Houston. Sim. Em casa dela. E, assim, ele, para todos os efeitos, não é irmão dela. Mas repara. Será que só havia um quarto lá em casa da Whitney Houston? Oh, Marta, o que é que tu estás ensinando lá? Não, a Whitney Houston tinha muitos quartos. Todos nós sabemos disso que a Whitney Houston tinha muitos quartos. Claro, uma mansão. Ela tinha uma mansão. É. Mas... Mas se calhar eles gostavam de dormir agarradinhos quando eram minutos. ouçam uma coisa. Isto é o seguinte. Se moram juntos há tanto tempo assim, olha, agora lembraram-se e vamos casar. É porque isto... Também há quem fale de uma estratégia de marketing. Não sabes. Por causa do reality show. Antes de falares da estratégia de marketing, o que tu estás a dizer, por exemplo, estás a falar que já moraram muito tempo juntos. Já vão passar aquela fase... Com irmãos. Pronto. Mas já não precisam de experimentar como é morar juntos. Exatamente, começaram pela parte do fim. Começaram pela parte dos dias juntos. Já sabem como é morar juntos. Não, a parte do fim é separar isso. Ah, essa é a parte do fim. É sempre. É logo. Tu elaboras sempre um problema. Tu andas muito à frente. Vocês têm que perceber que, assim, eu, quando olho para as coisas, vejo as... Vejo as... Vezes o final. Vejo o final. Eu acho que já começas a ver também como marketing. Mas conta lá essa tua estratégia do marketing. Marketing. Marketing porquê? Porque existem estas nossas celebridades internacionais. Nossas, mas são internacionais. Têm a mania de realmente fazerem parte dos reality shows. Decidem mostrar a vida toda delas. E isto... Não sei o que estás a falar. Não sabe. Bom... Mas eu não sou internacional. Não, mas é a celebridade. Eu nunca participava no reality show. Não digas-me uma coisa dessas. Mas este tipo de reality shows... Mário, posso? Desculpa. Ah, muito obrigada, sim. Portanto, este tipo de reality shows existe imenso. A Melby da Spice Girls tem um. A Kendra, que foi uma das namoradas do senhor da Playboy, teve um também. E as Kardashians que têm o Keeping Up with Kardashians é um reality show com muita audiência nos Estados Unidos. Ora, decidem, após a morte da Whitney Houston, lançar um reality show sobre a vida dos Houston. Assim é que é. The Houston's on our own. Exato, o Mário sabe tudo e decidem, porque eles só começaram a namorar depois da morte da mãe, que é coitadinha da senhora. Sem respeito, ao menos tiveram o respeito à senhora. Eu espero bem que ela não ande lá às voltas na tumba, mas... Eu acho que se calhar, só agora é que eles também se pronunciaram acerca disto, porque se calhar ela nunca o permitiu enquanto vive. Ela sabe que ela sabia? Eu penso que sim. Podia desconfiar. Eu acho que sim. Bom, só como última referência, estes reality shows, muitas vezes são... Aliás, em Portugal já foram trazidos para cá este tipo de reality shows e... Mas graças a Deus não trouxeram tantos. Não trouxeram tantos. Tivemos dois. Sim, eles têm para tudo. Eles têm tudo. É para culinária. É para tatuagens. Tudo bom. Tivemos o Toy. Mas estamos a falar de cantoras. Ai, o Toy. Tivemos o Toy. A casa do Toy. E tivemos a Águia também. Eu vou rapidamente mudar deste assunto, porque já estamos ao nível do Toy. Por isso, Shakira, não? Shakira, Shakira... Mário, o que é que tens a dizer sobre a Shakira? Aliás, eu quando penso no Toy, lembro-me logo da Shakira. Por causa da dança do vento que ele faz quando canta. A das encas. Ah, bom. Por causa da dilatação do diafragma que ele faz quando canta. Marta, isto foi... De calhar e os pelos no peito, como... Não? Isso já não sei porque eu nunca fui ver os pelos do peito ao Toy. A Shakira farta-se de dançar e de cantar. É verdade. Mesmo grávida. Aliás, já está bastante grávida, porque já tem ali uma barriga bastante... Aqui está. Cá temos a imagem. Ela está grávida já de seis meses. Sim. E mostrou aqui em palco a sua... Barriguinha. Barriguinha. Ela nunca fez questão de esconder a barriga. Desde que namora com o Piquet, que está grávida. Olha... Nunca fez questão de esconder a barriga. Barriga, mas, entretanto, os sinais que ela dá foram sempre discretos. Vamos também dizer o que é. A senhora sempre foi discreta. Posso dizer... Sim. E ela, aliás, ela disse no Twitter, após este concerto, ela disse que gostou muito de estar em palco com a filha, ou com o filho, ainda não sabemos, mas que... Com o filho, aliás, já sabemos que era filho, olha... Sim, com o menino. Pois é. Mas o que é? O que é que ela disse a seguir? Não, disse que se sentiu muito bem em palco e que estava muito feliz porque foi num estádio de futebol. Eu lamento informar. Eu vou fazer corte e costura. Lamento informar. Shakira vestiu-se de preto para esconder um bocadinho a barriga que tinha. Eu ia falar disso. Mas sabes que, se calhar, foi a parte também do discreto. Mas qual discreto? Uma mulher que está grávida e que quer... Claro, que ela... Desculpa lá. Podia não ir barriga de fora. Não, eu não gosto daquelas mães que têm uma barriga enorme e usam uns tops por aqui para tu veres a barriga. Não, isso também concordo. Também não gosto. Mas, desculpa lá, mas há uma coisa. Uma mulher, como a Shakira, que decide dar um concerto, vestes toda de preto, tapadinha do pescou-se até ao fim. Mas se calhar, sabes, lá está, foi um evento desportivo. Ela estava muito feliz até porque, sabe-se, lá se vai nascer um jogador de futebol. Foi na Liga Mundial, não foi? Mas foi na Liga Mundial. Na feminina. Na feminina. Pois, então não havia problema. Ela podia ir toda a despida que ninguém ia na Azerbeidão. Foi no Azerbeidão. No Azerbeidão. Sabes como é que se vai chamar a criança? Como? Já sabes? Ah, eu falo do que sei. Porque eu fui pela teoria da Luciana Abreu e do Jaló. Ele vai se chamar Shakira. Que é a mistura da Shakira com o Piquet. Pode ser Pichá. Ou Quichá. Quichá. Eu acho que é mais original. Marta, boa. Oh, Martinha. Desculpa, Piquet e Shakira. Quer dizer, tu podes fazer as tuas teorias. Eu e a Sara, não. Olha, não te esqueças que tu és nosso convidado. Estás aqui, estás na rua. Neste momento aqui acabo de ser o sexo fraco porque estou em minoria. É sempre. É sempre o sexo. Olha, eu tenho uma ideia. E como é que seria o nome de um filho da Marta? Eu já estou casamenteira, da Marta e do Mário. Seria mamá. Mamá. Olha lá onde é que acentuas. A sílaba tónica não é a mesma que eu odeio. Não, não. É mamá, não é. Mamá, pronto, também. Vê lá. Mas casamentos à parte. Porque, vá, eles estão muito felizes. Vamos vergar? Vamos. Eu acho que sim. Aliás, eu acho que o Mário ia adorar vergar. Por acaso, eu sou uma pessoa que adora vergar. A Sofia Vergara? A Sofia Vergara. Olha, portanto, vamos vergar. A Sofia Vergara diz que os seios lhe abriram muitas portas. E eu adianto já porquê. Porque ela usa um 32F. Ora, ela tem uns seios suficientemente grandes para abrir muitas portas. Sabes que o Julio Isidro dizia mesmo por causa do nariz? Olha, mas eu aposto que também é maior que o teu casaco. Sim, é verdade. A senhora é muito avantajada. Mas sabes que ela anda um bocado chateada. Ela diz que realmente este peito abriu-lhe bastantes portas. Porque pronto, se calhar empurrava as portas mais facilmente. Cá está. Só que ela diz que se calhar vai reduzir um bocadinho. Quer é? Porque ela anda invejosa. Por causa da Giselle Bündchen. Sabes que a Giselle Bündchen faz topless e ela vai ver as imagens da Giselle Bündchen e diz que o topless, olha, fica bem a ela. Olha, é mesmo invejosa. Ela com um peito daqueles. Sabes porquê? Estas garras são invejosas. É impossível que o peso que ela tenha, aquilo também não caia um bocado. Ouviste o que eu disse? Ela com um peito daqueles, com uns seios daqueles, ela barriera ao chão. Oh, meu Deus. Também não sejas assim. O Mário não a deixava barrer ao chão. O Mário não ia deixar o chão porque o Mário segurava. Eu dava-lhe um apoio. Davas-lhe um apoio. 32F. Mas olha, mas a verdade seja dita. Você quase a marca de um carro. 32F. Ela tanto pôs que decidiu que vai retirar porque ela diz que ela fez 40 anos. Não te importava de ter assim uma quarentona? Não, não. A senhora está muito bem conservada. É o que eu chamo recaustada. É uma senhora com 40 anos recaustada. Exato. Mas ela diz que vai retirar um bocadinho porque acha que nesta idade ainda pode se sentir sexy. E acho que é inveja. E também acho que ela não tem mais nada para fazer. Ela vai deixar o trono vazio para a Susana, que participou na Casa dos Segredos, começar a abrir botões. E para a Fanny também. A Fanny Alça é extremamente simpática. Mas também, neste momento também já deve abrir algumas portas. Pronto, janelas, vá. Janelas, está bem? Temos uma cá portas, uma cá portões e outras janelas. Na Suíça as pessoas entram pela janela, não é pela porta. Bom, ela decide reduzir, a gente não se importa. Há muitos homens que vão ficar chateados. O Mário, eu acho que o Mário, vamos esperar que ela mude. Depois trazemos cá o Mário outra vez e o Mário depois diz se gosta ou não. Claro. Olha, eu acho que fazes muito bem. Mas se quiseres eu ligo. Vamos fazer o controle do toque também. Podemos tocar para ver. Não sei. Eu tenho o número da Sofia Vergara, eu posso ligar-lhe. É panco. Eu já disse que gosto muito de ti. Não, não deixaste de falar graças. Mas também é assim, se quiseres o número de telefone dela, Mário, vais ter que palmar muito. Vou ter de palmar. Pois, acredito, vou ter de palmar muito. Realmente aquilo é muito grande. Olha, estás a ver? Mais do que isso. Até te vou dizer que a Sofia Vergara falou comigo na semana passada. e me disse que estava felicíssima porque nós íamos falar dela aqui no Olha que Suas. Disse ainda que gostava imenso do nosso cenário retocado e que fazia uma especial atenção porque a Marta e o Cristiano Ronaldo têm uma relação assim de faísca. E então ele decidiu ir para trás da Marta. Já vi que sim. E a Sofia Vergara disse-me que gostava muito do Ronaldo atrás da Marta. Com sorte, para a semana o Castelo Branco descosta muito. Tipo, tu tens a Paula Bobone também. Pois tenho. Tenho. Sim, é correto. Tenho a Paula Bobone. Olha, tu dá. Desculpa lá. Este programa está cheio de inveja. Porque tu estás aí com inveja. Percebes? Pois. Eu sou a única que estou aqui no meio de vocês as duas. Pois é. Pronto. Nós se calhar vamos pensar e... Mas lá está. A Sara já disse. Tem o número da Sofia Vergara. Nós damos-te o telefone dela. Eu se fosse... Pois olha, fica nas tuas mãos. Depois é as tuas capacidades que têm que ser a... Exatamente. Ficar à prova. Exatamente. Tu podes abrir portões com ela, que a gente não se importa nada. Mas sabes de uma coisa. Eu tenho-vos a dizer outra coisa. Esta notícia deixou-me especialmente com um gostinho doce na boca. Porque nós já tínhamos falado nisto e eu já tinha falado isto contigo, Marta. E na altura eu disse-lhe que ele estava cheio de fé. Tinha tanta fé. Tanta fé. Vais trazer outro tema. Pois, vou trazer outro tema para cima da mesa. É melhor me dar tema porque o Mário já está a ficar muito calor. Já está a ficar todo maluco e cheio de calor. O Mário, Marta, tanta fé que o senhor tinha, tanta fé, tanta fé, que a fé já foi toda por água abaixo. Mas ele ia à Fátima. Porque não ia à Fátima. E ele quer a Katie Holmes de volta. O Tom Cruise. Tanta fé que o senhor tinha na Scientologia. E não, Katie, volta. Katie, por favor, volta. Aqui estão eles. Ele quer a Katie Holmes de volta. O que é que vocês têm a dizer, são vistos? Eu acho que ela não vai querer de volta porque ela disse que estava com imensas saudades de usar sapatos de cão alto. Logo, ela agora que já se vê outra vez mais alta, 10 centímetros, já não quer outra coisa. Também com, digamos, de passagem, pelo menos digo eu. Ela é muito melhor do que ele. Porque como ele é quinha, como ele é, ela dá-me a ideia que ele não chegava onde ela queria. Não, eu acho que eles chegavam onde ela queria. Não chegavam, era mais acima. Acho que o problema foi mais por aí. Mário, estás a falar sobre? Eu estou a falar sobre o Tom Cruise. Estamos a falar sobre o Tom Cruise. Claro, sim, claro. Pois, eu digo que a Katie Holmes. Pois, exatamente. Vocês também são tão mázinhas. Diz, Mário. O que é que tu diz? Sabes que eu também tenho uma teoria em relação ao Tom Cruise. Ele desculpabiliza-se um bocado neste fator de ele ser ligado à Scientologia e que aquilo avalou o casamento. Mas eu acho que o problema dele é que, assim, ele é uma pessoa que é muito narcisista. Todos sabemos isso. As pessoas que trabalham com ele dizem isso. E eu acho que ele está acostumado a sentir-se um bocado intocável. Então, tipo, este abandono da mulher para com ele fez-lhe também descer um bocado à terra. E como é que, Mário, mas eles pararam sim em junho. De junho até outubro é que ele decide que a quer de volta e... Não, é que ele decide que a Scientologia não é a ciência dele, que ele vai deixá-la pela mulher. Ou seja, se tu és muito crente numa religião e se acreditas naquilo, tu não vais abandoná-la. Mas eu acho que isto avalou foi a confiança dele como pessoa. Como homem. Eu acho que foi mais agora na questão da educação da Súria, da filha do casal. Que isto, a forma como a educação dela ia ser feita é que começou a surgir estes problemas. Porque, assim, a Kate já sabia que quando se casou o Tom Cruise tinha esta religião e esta crença. Sim. Não é? Quando eles se conheceram já sabiam que se calhar tinham uma crença oposta uma à outra. Claro. Mas pronto. Mas agora se calhar há aquele problema. Há o problema da educação da Súria. E ele se calhar, lá está, não se importa fazer uma cedência para ter a família dele de volta. Mas a família... não. Mas então... Eu continuo a dizer que responsabilizar a seita é oportunismo. A filha... A seita religiosa, atenção. Sim, sim. É oportunismo. Ela está com a mãe, vive com a mãe, mas o pai está com ela imensas vezes. Faz parte... o Tom Cruise faz parte da vida do casal. Aliás, do ex-casal, assim é que é. Mas eu estou... eu acredito... estou com o Mário. Eu concordo com aquilo que o Mário diz. Quer dizer, basicamente é um bode expiatório. Exatamente. Está a ser um bode expiatório. Sim, isso sim, porque tu não vais abdicar de uma coisa que, desde quase que nasceste, praticamente... É o princípio teu. Exatamente. A tua religião é um dos teus princípios. Faz parte do teu rol de princípios. As relações têm que haver cedências. Sempre sabemos que as relações, para uma relação dar bem e ter, apesar dos seus percalços, têm que haver cedências. Ele, se calhar, foi um bocadinho casmorro na situação da educação da filha. E agora, se calhar, apercebeu-se que fez mal e que vai ter que pôr um pé atrás. Mas, então, vocês acham que eles vão ficar... Deixa-me só fazer uma parte que eu acho que é importante. Não sei se vocês se recordam, na altura que ele se separou da Nicole Kidman, que ela era a mãe dos filhos adotivos dele, e ele escreveu isto no blog dele, que demonizar e afastar a mãe dos filhos adotivos. Ou seja, isto reflete o quê? Uma personalidade narcisista e propotente. Exato. Na altura, quer dizer, a cientologia não serviu para aquilo, ou serviu para aquilo e agora não serve. Exato. É o mesmo patamar. Estamos a falar de uma relação. Só que aqui o problema foi que ele deixou a Nicole Kidman, e aqui quem o deixou foi a Katie Holmes. Pois, e ele sendo-se mal. É verdade. Eu acho que... É verdade. Agora tocaste aí numa ferida que às vezes toca muito aos homens, que é quando são deixados... Os homens, lá estão os homens. É verdade. Os homens, quando são deixados, é que lhes dói. Não, não. Eu tenho uma melhor ainda, Marta, e tu vais perceber, certamente, os homens são apanhados na rede das mulheres. Perceberam? Eles percebem, eles entendem tudo. Isto é que é uma dinâmica, uma telepatia entre nós incrível. Porque tivemos algumas mudanças, mas a rúbrica das redes sociais passou a ser apanhados na rede. Bem, estávamos a falar de casais internacionais. Eu trago-vos a primeira, é a Vitória Beckham. Uma conhecida cara, tanto da moda, como das Spice Girls, da música, e até do mundo de esporto, não fosse ela casada, não é? Com o David Beckham. Exato. Pois é, Vitória Beckham decidiu partilhar esta semana no seu Twitter uma fotografia, onde está aqui bastante sensual, a idade, a Mário não lhe afeta. Não, também, sabes que eu tenho um bocado a consciência que a Vitória Beckham é um ícone de moda. É verdade. Ela aqui estava... Ela dita modas, não há hipótese. Aliás, ela aqui foi escolhida para fazer a campanha de óculos da Chanel, logo, não é uma marquinha qualquer, não é? Claro, é a Chanel. E isto decidiu partilhar uma fotografia do seu ensaio fotográfico, uma coisa muito natural, também se calhar para dizer que é a nova cara da Chanel. É a marketing, é a marketing, está a trabalhar bem. Muito bonita, sempre muito jeitosa. E vocês, pronto, eu sei que vocês já falaram que o Cristiano Ronaldo andava atrás de mim. É verdade. E eu esta semana fiquei muito feliz, ou então não, não sei. Não vamos voltar àquela discussão, mas o Cristiano Ronaldo comportou 100 jogos com a camisola da Seleção Nacional. E então decidiu agradecer, antes do jogo, sim, fez bem em agradecer antes do jogo, não é? Porque depois o resultado não foi lá muito positivo. Então agradeceu antes do jogo. Não foi mal todo. Não. Não foi mal todo. Foi um empate. Um empate é sempre bom. Um empate é sempre bom. E então decidiu agradecer. Ele pôs esta fotografia, que já é bastante antiga, e disse, passo a citar o texto, foi em 20 de agosto de 2003, frente ao Cazaquistão, que vesti pela primeira vez a camisola da nossa Seleção. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida e um percurso que me orgulha muito porque todos juntos conseguimos. Na terça-feira, que seria o dia do jogo, farei a minha centésima internacionalização junto do nosso público e apenas com a vitória em mente. Pronto. Lá o que estava em mente, aquilo não resultou muito bem, mas eu deixo-o, fico feliz. Acho que o Cristiano Ronaldo realmente é um jogador que está há muito tempo na Seleção e ainda há de estar muito, porque é muito novo. Exatamente. Claro. Pode dar muito mais, até porque eu acho que o Cristiano Ronaldo dá sempre o melhor. Ora, Marta aqui não é da mesma opinião, mas dá sempre o melhor. Eu já disse que ele, como profissional de desporto, é fantástico, é o primeiro a chegar ao treino e o último a sair. Quanto a características fantásticas de futebol, para mim o Messi é um fenómeno de natureza. É melhor ainda. Não, não é melhor. É um fenómeno de natureza. Mas eu vou aqui apaziguar aqui isto, porque calma, vocês têm um calmo. É assim. De louvar é que o senhor antes dos 30 anos já fez 100 jogos pela Seleção. Ah, não mesmo. Representam muito bem Portugal neste último europeu e temos Cristiano Ronaldo para mais uns aninhos para nos ajudar a conquistar o outro estilo. Isso é mais. Mais. Isso é o mais importante. Isso eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. É o win. E também gosto muito do João Malta e da Mariana Monteiro, que também é um amor que cresceu e que tem vindo a crescer e acho que está muito bem. Não sei porque é que estás molhado de lado. Eu acho que não gostas muito desse amor. Eu não tenho nada a falar sobre o amor. Agora, eu acho que estas estratégias de juntar pessoas só porque sim, pronto. Ah, mas devem andar, eles devem namorar. Eles fazem um patão riquinho. Tu achas que devem. Já reparaste, eles são tão fofinhos os dois. Olha, para já são pequeninos. Não gosto de pessoas calculistas. Pronto, vamos ver a imagem. Vamos já ver a imagem. Peço desculpa. Que é para ver se eles os dois acalmam-se. Isto foi uma fotografia na passadeira vermelha do Alcântara Café, onde foi a apresentação do novo canal da TVI, o Ficção, que vai ser dedicado 100% à Ficção Nacional. Mas está, como o Mário diz, fazem um casal muito bonito. Foi o João Monteiro, peço perdão, o João Mota, que decidiu partilhar esta fotografia, por isso deve estar felicíssimo por ter uma namorada como a Mariana Monteiro. Também estarias, Mário? Estaria muito feliz ter uma namorada com a Mariana Monteiro. Não, pronto, está bem. Mas pronto, mas houve uma coisa. O senhor é feliz, eles estão felizes, namoram, porque eles já não há algum tempo, também não é uma coisa assim muito... Eles não apareceram agora a dizer que namoravam. Não, mas mandaram fotografias para as revistas para os publicarem. Não, não. Eu quero acreditar que eles gostam um do outro. Eu vou acreditar no amor porque estamos quase a chegar ao Natal. Claro que sim. Olha, não te esqueças, não te esqueças que eu gosto muito de ti, porque está a chegar ao Natal. Vamos lá. Pois, para te dar a prender. Vamos mudar. Aliás, eu agora vou trazer um ator que de certeza que é mais do tempo do Mário do que o meu e da Sara. Mas estou aqui a pegar com ele, não é? Está a chamar a velha ao Mário. Exatamente. David Azolf, o verdadeiro justiceiro. Olha, o homem das marés vivas. O homem das marés vivas. O Mitch Buchanan. É verdade. Esteve em Portugal. Estive cá. Esteve. Ah, não deste por ele? Ele é tão grande e não deu por ele. É pá, eu logo... Olha que eu gostava muito de conhecer. Pusei com esta imagem onde disse, o justiceiro está em Cascais. Aliás, ele autodenomina-se o justiceiro, como é óbvio. E disse que temos umas praias muito bonitas. E disse um olá a todos os fãs portugueses. Olha, welcome, Esselhoff, David, de Tupa, pousada de Cascais. Que simpático. É verdade, viste? Que simpático. Que foi o que lhe puseram lá. Eu acho que se nós formos lá, eles também vão fazer isto. Vão. Com certeza. Igual que um Sara e Marta e Mário. Olha, sabes que nós brincamos, eu e a Sara, quando te convidamos, porque pensamos assim, isto vai ficar com o nome de um chocolate, que não vamos fazer... Aliás, não vamos dizer qual é o chocolate. Não, não, era a nossa inicial, dá o nome de um chocolate. Não vamos dizer. Um M e um S. Não vamos dizer. Vão ao nosso Facebook e digam que chocolate é. Vamos ao próximo dos apanhados na rede. Quem é que foi apanhado na rede, Marta? Foi a Andrea Rodrigues. Olha. Só que coitadinha, foi apanhada de muletas. Então, ela assim não conseguiu fugir. Assim ficou mesmo para a fotografia. Foi mais fácil. A apresentadora de 28 anos partilhou esta fotografia onde aparece de muletas, disse que teve um pequeno percalço. Não explicou que percalço é que teve, mas o que é certo é que teve que fazer ali um esforço também para gravar o seu programa, o Gosto Disto. Sabes que isto aconteceu numa discoteca, disseram umas minhas fontes. Já estás a lançar boatos. Já, já estou. Não, mas é verdade, estava a lançar. Não, aliás, eu até te digo mais. Eu acho que a Andrea Rodrigues foi ao barine do Mário Ribeiro e foi lá. O Mário é que não nos quer dizer. Olha, torceu lá o pé na pista de dança. E eu embrecei-lhe as muletas. E tu partiste a Andrea toda e ela, pronto. Não, coitadinha, senhora, é tão bom, sim. É, muito simpática. Se ela fosse a Fábio, eu tratá-la muito bem. É verdade, muito simpática. E também não é isso. Portanto, não é sempre é isso. Depois de shots é que ela podia cair, mas antes disso nunca ia de certeza. Portanto, não há problema. Mas também tens ali o Daniel Oliveira, que ia estar a doelho nela. Exatamente. Que é o Segurança. É o Segurança. Ela diz que já sente como se estivesse casada. Isto, hoje em dia, tu não precisas de casar. Isso que eu te ia dizer. Eles são realmente... É o Simplex. Com esta... Simplex. E o IRS, olha, fica tudo assim. Tudo junto. Com esta, nos vamos despedir dos apanhados da rede e também do Mário Ribeiro. E eles fazem realmente um casal muito bonitinho. Este sim, eu gosto. Estava a ver que nunca mais te despedias do Mário Ribeiro. Bom, Mário, Mário, muito obrigada por estares connosco no estúdio, por fazeres parte do Olha que Duas. E vais voltar, vais nos fazer mais visitas, certamente. Certamente, gostaria aqui mais vezes para fazer corte e coso com vocês e também para, claro, tratar muito bem aqui a Marte e... Claro, e eu para te dar o número da Sofia Vergara. Exatamente. Não me esqueces. Não, não me esqueço. Vou contar contigo. Mas, inclusive, nós também podemos dizer que o Facebook está sempre à disposição. Já sabe que o Facebook do Olha que Duas é o sítio ideal para expor a corte e costura que se passa aí em sua casa sobre aquilo que os famosos dizem sobre as notícias que aparecem na nossa imprensa, também as notícias internacionais, obviamente. Por isso, vá ao Facebook e o Olha que Duas vai deixando algumas novidadezinhas, porque vão haver mais novidades. Mas a Marta também tem uma palavrinha a dizer sobre o e-mail. Bem, enviem-nos e-mails. Eu sei que nós estivemos há algum tempo sem aparecer na vossa televisão, mas agora voltamos rápido e vamos estar consigo todas as quintas-feiras, às 22 horas. Mas, como sempre, tínhamos a nossa caixa cheia, cheia de e-mails, mas ainda queremos mais e muitos mais, não achas? Olha que Duas, arroba mvmtv.net. É o ideal para nos deixar os seus comentários e e-mails ou daqui. Portanto, eu e a Marta voltamos para a semana com um convidado novo, quinta-feira, 22 horas. Temos encontro marcado. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.